Boa noite família linda, tudo bem com vocês? Espero que sim, hoje mais uma vez estamos aqui para gravar esse vídeo Primeiramente agradecer nosso senhor Obrigado meu Deus por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo E agradecer a todos vocês, né? Um grande beijo a todos, muito feliz com tudo meus amores Boa noite gente, tudo bem com vocês? E nós vamos fazer o que, Sarinha? Torta, recheada com leite condensado Isso mesmo meus amores, é uma torta muito saborosa Que o leite condensado deve ser maravilhosa Então a gente vai precisar de uma gema Três colheres de margarina Uma colher de açúcar Uma colher de fécula Aqui é meia colher de fermento E aqui duas xícaras de trigo Então vamos lá meus amores, vou colocar tudo aqui Trigo A fécula O fermento O açúcar E A margarina E uma gema E uma gema meus amores Uma gema de ovo E a gente vai misturar isso aqui tudo Pra gente fazer a nossa base da nossa torta Depois a gente vai fazer o recheio dela, tá bom? Então a base dela vai ser Isso aqui Que você tem Esses ingredientes Que vocês estão vendo, tá bom meus amores? Vou ter que colocar aqui a mão na massa Pra mim começar Desmanchar essa margarina A gente vai ficar aqui mexendo meus amores Já já eu volto mostrando como ficou A consistência da nossa massa, tá bom? Então meus amores, ó Aí a gente mexeu Mexeu até a massa ficar macia Ó Desse jeito E agora a gente vai Fazer Leva ela pra cá, tá bom? A gente vai pegar com a mão Assim E vai colocando E fazendo assim Tipo um Tipo um fundo A gente vai fazendo assim, ó E a gente vai ficar fazendo aqui E já já a gente volta mostrando Ela já toda feitinha, tá bom? Então meus amores, ó Como ficou a nossa massa Ó Eu fui fazendo, ó Como eu tava mostrando, ó Aí ela ficou assim A gente vai arrumando assim Com a mão, assim, ó Flexionando Flexionando assim, ó Colocando assim, ó Aí você vai fazendo isso, ó E aí ela vai, ó Ficando desse jeitinho Agora a gente vai levar pro No forno Por 19 minutos Não é isso, Sarinha? Isso Então depois de 19 minutos A gente vem Já com nossa torta Já ela vai pro forno Fica lá 19 minutos Então já já a gente volta Mostrando Como está Como ficou a nossa torta Então meus amores Agora a gente vai pro recheio Da nossa torta de leite condensado Tá bom? A gente vai precisar De meia xícara de leite Uma colher de margarina Ou manteiga Uma caixinha de leite condensado E meia Primeiro vai ser uma toda Mas primeiro vai meia dessa Depois a gente joga A outra metade Então vamos lá A gente vai pegar uma vasilha Uma panela Um papelo E vai colocar O leite Margarina Uma caixinha De leite condensado Pra fazer o recheio da torta Você que quiser Colocar morango Pode, tá bom Meus amores? Você que quiser Também ela assim E agora aqui A gente vai colocar A metade Do creme de leite Pronto E agora a gente vai levar Aqui pro fogo Ó E a gente agora Vai mexer O recheio Da nossa torta De leite condensado A gente vai ficar aqui Mexendo Até Ela engrossar Tá bom? Quando ela tiver grossa A gente volta Mostrando O ponto Certo Do nosso recheio Da nossa torta De leite condensado Então meus amores Ó O ponto é esse Do nosso Recheio Da nossa torta De leite condensado Ó Ele já engrossou Como vocês estão vendo Tá diferente Ó A nossa Torta Eu acabei de tirar Ela do fogo Ó Ela já tá no ponto Passou 19 minutos Ó Como vocês estão vendo Então já já A gente vai Despejar esse recheio Na nossa torta De leite condensado Então meus amores Ó Como eu falei Ó Como ela ficou A consistência Agora a gente vai pegar Aquela Aquele É Rasta do creme de leite A metade Do creme de leite Que a gente tinha Reservado E colocar Tá bom? Ó Ó A gente tinha deixado A metade A gente tinha colocado Só a metade Agora você vai E coloca E aí é que você Mete Ó Agora meus amores A gente vai Colocar É Na Torta Ó O recheio A gente vai Colocar na nossa Torta Ó Ó Ó E levar Aí nós vamos Esperar ela esfriar Quando ela tiver Fria Completamente A gente leva Pra gelar Na geladeira Tá bom? Ó Ó Então meus amores A gente voltou Pra mostrar Como ficou A nossa Torta De leite Condensado Ó Ela ficou Desse jeito A consistência Dela Aí você Quisesse Colocar A morango Aqui por cima Pra decorar Pode Tá bom? Mas eu Coloquei Fiz assim Agora a gente Vai partir Ela Tirar Um pedaço Então meus amores Olha Eu tirei Eu tirei O pedaço Da torta De leite Condensado Ela fica Assim Super Cremosa Essa partezinha Aqui Ela fica Super Crocante Meus amores E agora A gente vai Experimentar Então Servir Nossa Ficou Uma delícia Muito boa Muito boa Mesmo Ó Embaixo Meus amores Ela ficou Essa Ó Ela fica Casquinha E em cima Ela fica Esse recheio Maravilhoso Gostei Muito Pecou Ó Maravilhosa Mesmo Uma sobremesa Que você pode fazer Meus amores Pro final de semana Pra uma visita Faça que vocês vão gostar Meus amores Eu quero agradecer A minha amiga Irmã Um Cristo Um Cristo que mandou Essa receita Pra mim Meus amores Ela enviou Essa receita E eu fiz Com todo amor E carinho Um grande beijo É a minha amiga Ana Catarina Ana Catarina Um grande beijo Ana Catarina E um grande beijo Pra sua filha Ana Beatriz Um grande beijo Ana Beatriz Beijo Ana Beatriz Que Deus abençoe Você e sua mãe Que é a minha amiga Ana Catarina Muito obrigado Minha linda Por você Existir Minha vida Tá bom Minha linda Olha Que Deus abençoe A sua família E abra a janela Dos céus E derramar As bênçãos Sem medidas Sobre a vida De vocês Muito obrigado Por você Ter compartilhado Essa receitinha Comigo Ter me enviado E eu fiz Com todo amor E carinho Tá bom Minha amiga Ana Catarina Olha Então meus amores Você também Que quiser enviar Receita Pode enviar Pelo meu e-mail Que eu irei fazer Também Tá bom E a gente vai Finalizar por aqui Eu gostei muito Vai ser a sobremesa Que o Matheus Tá ali Sá levando Pra comer Sarinha também Vou já colocar Dela Então é isso Meus amores Olha Você que gostou Deixa o gostei Se inscreva no canal Comente aí O que você achou Da nossa torta De leite condensado Ficou maravilhosa Ficou uma delícia Então meus amores Olha Um grande beijo Onde estiver chegando Esse vídeo Que você vem Colocar a paz O amor A união Em todo o coração Beijo Meus amores Fiquem com Deus E até o nosso próximo vídeo E tchau 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 Tchau